Uma parada que eu definitivamente gostaria de fazer era pegar uns amigos e chamar eles aqui de maneira cíclica, tá ligado? Porque a gente já conversou com gente pra caralho, gente pra caralho. Então, assim, tem uns papos, cara, que eles só não são mais interessantes, tá ligado? Eu gosto de ter umas conversas, assim, mais tranquilas com os caras que eu sei que são meus amigos. A gente troca ideia de qualquer porra e acabou. Cara, você não faz isso já? Eu vou fazer isso já. Eu lá faço. Eu, por exemplo, eu nem tenho tantas edições. Eu tô nessa versão nova mais longa, né? Eu tenho, sei lá, 120, 125. O Meirelles foi três vezes. O Defante foi três vezes. O Defante é foda, mas o Meirelles também... Leva, leva. Eu acho legal. Então, mas tu tá ligado que esses caras que eu tô falando é tipo o Tu. Não, sim. O Cauê. O Cauê. Claro, não dá pra trazer os caras várias vezes, mas tem gente que você, meu... Você dá o ready go e já era o negócio. É igual a gente tem feito com o Willian. O Willian tem sido assim, tá ligado? Mudou muito. A gente gravou mais uma diária com o Lucas agora. Ele já gravou a quarta diária com a gente. Maneiro. Demais. O cara até sabe o que eu já falo da outra vez. Exato. Então, o Lucas é outro cara desse que tu sempre rende. O cara é... É sempre legal conversar com ele. É sempre legal conversar com esses caras meio malucão. Sim, isso é massa, pô. O Joe Rogan tem lá. Tem. É, mano, o cara lá, o Tim Dillon, que é um gordinho lá. Sim. O cara vai uma vez por mês lá. É, o Gordão lá. É, o Gordão é uma voz assim, como... É, é, tá ligado? Comer de jeito muito engraçado, velhão, né? É, fala de droga. O Monark gosta que é All Right, aí o Monark tá ligado. É, Out Right. Ele não é Out Right, não. É o Gordão? É o Gordão mafioso, ex-mafioso. Meio... All Right é o Alex Jones. Ah, o Joe Dias. Joe Dias. Eu achei que era o cara aquele que tem um canal que é bem direitão. Ah, não, esse é o Alex Jones. Isso. Falou os bagulhos de Sandy Hook. Esse foi o único cara que foi banido de todas as plataformas que existem no mundo. Todas, mano. Todas. Até o PayPal baniu o cara. Até o PayPal... Caralho. Caralho. Mas você sabe uma coisa muito louca? Esse cara tava dizendo os negócios de pedofilia do Jeffrey Epstein há, tipo, 10 anos atrás. E as pessoas riam da cara dele. E ele descobriu o bagulho antes de todo mundo ter coragem de falar.